Da paixão, já comi um bacalhau maravilhoso hoje, na 5ª Avenida. Você conhece a 5ª Avenida? Onde fica? Maravilhoso. Maravilhoso. É um restaurante que agora também é delicatessen. Aqui. E hoje... No mesmo lugar, não é, Manoel Dias? No mesmo lugar. É delicatessen também? Delicatessen. Agora tem pão, beiju, tudo, né? E a comida, bom almoço, é delícia. E hoje tinha um bacalhau primoroso. Foi mesmo? Muito bom. Tem tempo que eu não vou lá. Tem tempo que quando tem comida boa também é lá no Bar do Américo, no Vale dos Lagos, eu estive lá com o Babi na... Que dia foi? Segunda-feira, que é o dia do cozido lá. Mas viacar é bom? Dona Angélica, meu amigo. O cozido é joativo, não? Não, é maravilhoso. Babi pode falar aí. Babi levou pra casa o que sobrou. Ela tá comendo todo dia cozido. Babi tá comendo cozido até hoje, guerreiro. A porção é muito, muito, muito bem servida. Mas viacar é só segunda, é? Só segunda. É, dia de cozido é segunda-feira. Não, e você tem que reservar. Você tem que ligar pra lá e reservar. Almoço e jantar? Tem no almoço e tem no jantar. Onde é Vale dos Lagos? Vale dos Lagos ali, Vale dos Lagos. Ali entre... Se você for ali, sabe o motel Le Royale? Sim. Ah, você sabe. Agora vem a casa. Ali você vai por trás, como se fosse ali por trás do motel Le Royale. Deixa eu dizer, eu vou dizer. Ali é na Rua da Muriçoca. Deixa eu falar as opções. Aí você pega a Rua da Muriçoca, pega ali à esquerda, se você passar por... Eu já marquei uma vez com o Claudio atrás de Le Royale, mas não foi nela. Bado Américo. Guerreiro. Indico muito. Você sabe comida chinesa que vem assim, transbordando? É. Gente, o cozido vem desse jeito. Era pra ter mandado a foto pra Diego. Mas ia cá, gente. De noite. Claudinho também foi lá pra lhe falar. Cozido de noite. Agora, peraí. Claudinho, como foi pra você comer cozido à noite? Rapaz, foi sensacional. Diferente, né? Até Antônio de Valdir comeu cozido à noite. Até meu filho, dois anos. E vocês passeiam do carro mesmo do milho? Mas peraí, mas deixa eu falar. Eles abrem, funcionam a partir de meio dia. Sim. Mas tem que reservar a mesa e a comida. Agora, de noite o cozido já tá frio? Aonde? Na hora, Guerreiro. Na hora, né? Ó, dia de segunda-feira é cozido. Dia de terça é quiabada. Eita. Dia de quarta é muqueca de bacalhau, muqueca de peixe, de marisco, arraia. Dia de quinta é rabada. Aí. Sexta, dobradinha em sarapatel. Aham. Sábado, mocotó. E domingo, feijoada. Perigo, rapaz. E domingo, hospital aliança. A gente vai marcar de fazer todos os dias em Zéca. A gente vai marcar a semana toda e já faz a reserva no aliança. Com dona Angélica lá, que é maravilhosa, viu? Um beijo. Bar do Américo, não é esse o nome? Bar do Américo. Eu quero falar em hospital aliança, eu quero já mandar de antemão um abraço pra toda a equipe lá do hospital aliança. Claro, vai pro Leroyale. Você acaba, fuma maconha, larica, vai curar lá atrás. Peraí, sabe o que é bom no Bar do Américo? Você pede pra levar. Perdi, não sei nem o que tava falando mais. É. Você pede pra levar no Bar do Américo e é super... Porque eu não gosto quando a gente pede a comida pra levar, né? Aham. E é toda mal arrumada. Super bem arrumada, com vasilhinha. A vasilhinha. Você tá frequentando que tipo de lugar que leva comida mal arrumada pra levar? Não, acontece. Tem bons restaurantes com embalagens ruins. Vida livre de Deus. Vira a comida derrame. Vira a gororoba na marmita. Mas voltando aqui, meu abraço, o pessoal da equipe do hospital aliança, ao cirurgião do Dr. Adriano Fonseca, a equipe dele, todo aqui, segunda-feira, vou passar por um procedimento. Vai baixar o preço? O Dr. Adriano, capriche. Capriche aí no dovo. A cirurgia tá caríssima. É. A confusão com o plano horroroso. Vai dar tudo certo. O Dr. Adriano, faz um conto. De antemão, meus amigos do aliança, estarei aí com você segunda. A cirurgia tá avaliada em 50 mil reais. É tipo isso aí. Eu soube que Valdir, nessa cirurgia de garganta que ele vai fazer, ele diz que eu quero o timbre Nelson Nedi, no final das contas. Ou o Barry Gibb. Não. Eu não arrisco, não. Não faço, não. Os anjos da boca mole dizem amém. Vai voltar com a mesma voz. Eu quero voltar com a mesma voz. Ainda melhor, né? Menos louco. Então, calbi. Não. O cara aqui perguntando se é mudança de sexo, ou sente. Inclusive, eu nem viria hoje pro programa, mas como eu vou passar esse tempo aí de recesso, eu vim aqui pra dar o meu abraço. Eu quero uma corrente de orações para Valdir. Por favor, vamos puxar. Ó, e terça-feira, aniversário da Rádio Metrópole, nós estaremos ao vivo lá no teatro da Casa do Comércio. Por favor, vamos se apresentar, hein? Eu vou mandar um mock-up meu. Pode ser? Por favor. Eu vou com o macacão de lurex. Posso fazer um mock-up meu? Tamanho real? Pode. Você bota lá o bonecão. O bonecão lá sentado. Lembrando aos nossos ouvintes que se inscrevam pra participar no 3505-5000, que é o WhatsApp. Mandem a palavra Metrópole24 e lá você vai escolher de qual bloco vai participar. É o nosso bloco 2. No bloco 2, nós em sintonia com José Medrado. Tem que ter campanha bloco 2, bloco 2, bloco 2. Vai ser inferno, depois céu. Pois é, que lembra tudo. Vem a baderna e Medrado entra para bonificar. Zélia Batista já falou aqui, eu vou ver vocês na terça-feira no teatro. Uhul. A Zeca vai de shortinho. Vou desfiado. Nós ouvintes que podem mandar, de repente, bloco 2 e bloco 3, porque terá a presença da nossa queridíssima doutora Gilda Fuchs, lendária Gilda Fuchs, presencialmente estará lá no teatro. Novo, ó, bloco 2. Eu já selecionei seis perguntas apavorantes pra fazer ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Vou me queimar todo com Dona Gilda. E a plateia vai ficar horrorizada. Chegou o dia. Chegou o dia. Eu vou tirar todas as dúvidas que ainda me restam aos 62 anos. Qual vai ser seu dress code, guerreiro? Algumas e vou tirar com Dona Gilda. Ah, viu aí? Vou jogar pra ela essas questões pra ver como é que ela reage. E o dress code? Ah, aí nós estamos com o macacão de lurex. Tem gente perguntando. Guerreiro tá de shortinho hoje, de ciado. Não tô de shortinho, mas não de ciado. Tem gente perguntando como é que faz no teatro pra fazer uma pergunta anônima pra doutora Gilda. Vai de capuz. Capuz, vai. Joga um... É o jeito. Bota a pessoa até no biombo. Agora, você não tá vindo logo? A casa do comércio não vai liberar a entrada de uma pessoa de capuz? Não vai. Bota um biombo. Bota um biombo lá. A pessoa vai falar. Doutora Gilda. Doutora Gilda. Não, eu gosto de assim. Um amigo meu. Isso é péssimo, né? Perguntando. Cadê aquela mulher de Serginho Grosso? Mas parou, né? Cara bonitona. Foi, isso é verdade. A gente vai ter... Miller. Os adolescentes... Laura Miller. Laura Miller. Os adolescentes enlouqueciam. A gente vai ter um microfone sem fio. Você vai descer pra plateia? Ah, eu mesmo não. Agora, lembrando que a gente tem dois dias de festa de arromba. Dia primeiro, aniversário de Barbie. Vai ser no IAPI. Uma casa de show. Ela vai divulgar aqui ainda. É? É, entendeu? Não é à toa que ela veio de crópia de hoje. É, IAPI. O negócio vai ferver. Vai começar nove da manhã e vai terminar onze da noite. Vai ser um dia inteiro de comemoração. Eu vou ver se eu adio minha cirurgia só pra ir pra essa festinha. Essa festa vai ser a tapa. A festa vai ser por a tapa. O Rispurdei no Badomérico. Aí, ó. Aí, ó. Segunda vez. Você cozido da Barbie. Os 32 anos de Barbie comemorados. Quem vai comer meu cozido? O melhor aniversário de Barbie foi no antigo... Bambara. Bambara. Sensacional. Com a presença da fina flor da prostituição. Diógenes e banda. Não diga isso não. Não faltou uma prostituta lá. Foi Diógenes e banda? Hã? Diógenes e banda. Diógenes e banda. Inclusive, o cantor comeu um pará de bolo. Durante a música. Durante a música foi? Na cidade, eu juro. Largou o solo. Eu discuti. Daniel Rabelo. Leva esse pará de bolo. Daniel, ele não vai comer. Vai. Ele levou. E foi uma cantora, não foi? Foi uma cantora. A cantora parou e comeu o bolo. Depois, pera assim. Gente, licença. Comeu o bolo. Depois, continuou. Excelente escolha de lugar pra aniversário. Parabéns. Eu queria fazer um na Lagoa Má. Fechou. Porra. Não era um lixo. Meu sonho era o Casquinha de Sirim. Mandem aí sugestões de lugares que têm essa característica. Porque é Casquinha de Sirim não tem mais. Bambara. Língua de Prata também. Língua de Prata. Assim, Cantarerê não tem mais. Cantarerê. Cadê? Quais são os bares hoje? Eu já fui ao Lagoa Má. Tinha uma mulher de short jeans e bob. No salão. Genial. Ali era sensacional. A sensação que dava no Lagoa Má é que a pessoa estava em casa. Alguém ligava. Vambora, vambora. A pessoa descia como estava. Meninos. Era camisola, era tudo. Fernando, ontem eu testemunhei uma cena no Shopping Barra que eu tenho que contar para vocês. Vambora. Vambora que o nosso convidado está chegando. Eu estava entrando na praça de alimentação. Tinham duas moças sentadas. Uma delas com uma peruca branca. Branca. Aí, quando eu olhei direito, ela estava com o peito para fora. Ela estava com o peito pulando para fora. Um lado só. Era um peito só cheio de promessas. Mas e a cara que ela já tinha? Ela estava lanchando e não viu. Aí a amiga falou. Amiga, seu peito está para fora. Ela fez. Aí colocou o bolo dela aqui, ajeitou o peito e continuou sensacional. Quando a pessoa chega nesse ponto que não consegue entender que o seu mamilo está... Não, eu acho que a pessoa deve deixar tudo de fora. É só dar uma opinião que não tem. Não, Claudio. Não botar nada para dentro. O Paulo foi sensacional. Por falar em botar para dentro, Claudio do Sacamento, quem quiser participar do nosso programa hoje faz o quê? Hoje também Claudio vai se ausentar, vai nos abandonar no momento mais delicado. É verdade. No momento falsidade. Mas por um motivo... Claudio não tem sororidade. Pois é. Mas por um motivo, melhor, o motivo é férias. Férias, exatamente. E ele espertamente escolheu as férias para o mês do aniversário dele, que é dia 10 de abril. E também ele não conseguiria conviver sem a minha presença. O suporte de um dia grande. Ele vai para o Gerit, você para o Egito. Já está definido. O Egito, né? Cuidado com aquele golpe do Camelo, você sabe como é que é, né? O Camelo fica sentadinho. Aí você... O cara pode tirar uma foto com o Camelo? Aí você senta. O Camelo te ergue. Aí o cara falou. Agora como é que faz para descer? O cara tem que pagar. É que nem o golpe da fitinha aqui. Diga aí, Claudio. O dia que você vai participar, liga para... Vamos ao ouvinte. Participe. O nosso telefone é o 3505-5000. Você liga e participa ao vivo. Também tem o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Também 3505-5000. Estamos ao vivo no youtube.com barra portal Metro 1. Minha gente, nós temos aqui uma... Que mostrou uma foto maravilhosa. Bolita já foi muito falada. Sim. E hoje vai aparecer Bolita e a mãe de Bolita. É verdade. O Jeff já está pronto aí? Olha aí, ó. Luna linda. Luna linda, maravilhosa. E o olhar sinistro de Bolita. Bolita com seu olhar sinistro, apavorante. Bolita inclusive está com habeas corpus, porque já cometeu crime no bairro. Você vê que o Luna está segurando ela pelos braços para ela não cometer. Bom, querido. Bote aí de volta. Luna é filha do meu querido professor de natação, Rubinho. Rubinho, lá da Vila Forma, fantástico. E Luna está aí. Ele disse que Luna dá mais trabalho do que a filha. Uma loucura. Valeu, beijo! Maravilha. Hoje eu tenho show lá do Herbert Richard no encontro de motociclistas no Pelourinho, ali no Cruzeiro de São Francisco. Excelente. Nós fizemos essa festa no ano passado. Muita gente foi. Então um abraço para toda a turma dos motociclistas. Um abraço para o pessoal da Saltur, Simone Carreira. Todo mundo está envolvido nesse evento. O ano passado foi sucesso e hoje vai ser de novo. 18 e 30. E no repertório da Herbert Richard? Herbert Richard, a atria sonora de filmes. A gente vai fazer uma coisa mais rock and roll porque... Bora, to be wild. É, por causa dos motociclistas. E depois a gente tem a banda Kingsman. Opa! Bem, agora ouviu o programa bem? Gente, a nossa convidada já esteve aqui conosco quando era a roda baiana. Maravilhosa. A última vez que a vi foi na Beleza Negra do Ilê, cantando maravilhosamente uma figura incrível que eu diria que virou baiana e não tem mais para onde correr. Isso é verdade. Porque arranja um tempo e você esbarra aqui, né? Pegamos para a gente. Chama ela. Vem a cantar aqui. Onde é? Estou aí. Ellen Oleria, minha querida. Como é o nome dela? Ellen Oleria. Estou bem. A gente estava aqui, né? Antes a pessoa vai vir a falar. Rapaz, isso é um trava-língua danado, viu? Ellen Oleria. A gente ficou aqui tentando falar rápido. E quando eu vim aqui com o Letiéris Leite, e aí era para dizer Ellen Oleria e Letiéris Leite, tudo junto. Obrigadíssimo. Ellen dominando, acabando com tudo. Ganhando de tudo, você acha, né? É, tudo, acabando com tudo. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Ela vai estar na casa da mãe, esse espaço maravilhoso, né? É incrível, né, Ellen? Que um espaço daquele, assim, tudo ali dá certo. É. Anos a fio, aquele lugar. É a dona, né? A dona faz a festa, né? Mão boa, né? Mão boa. Tudo, grandes artistas passam por lá. Recentemente, a Almerio esteve aqui, esteve lá com ela também, cantando lá. E ele tá... Fez um beijo, né, Guerreiro? A dona, Estela Mares e a assessora Flavinha Mota. Estela Mares e Flavinha Mota. Eu adoro esse nome. Se eu tivesse uma filha, eu botaria esse nome. Estela Mares. Essas coisas mais lindas. Bonito. A mãe de Dorival. É. Dona Estela. A mulher de Dorival. A mulher de Dorival Caim e Dona Estela. Olha só. Ela é... Me conte aí. Eu gostei aqui. Você fez um trabalho agora cantando o amor e você colocou aqui. Cantar o amor se tornou meu inevitável ato político. Inévitável. Me conte aí. Ah. Primeiro, queria agradecer vocês por me receberem mais uma vez. Agradecer esse povo que abre as portas de casa aí pra me receber também. É... Cantar o amor é isso, né? É... Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma ressaca de uma pandemia brutal. A gente tá vivendo uma ressaca de uma violência político-partidária muito brutal também. E eu acho que cantar o amor hoje é revolução. É fazer política cotidiana, sabe? Essa política que pode mudar as nossas vidas de fato. Falar de afeto é falar de vontade de viver, é falar de resiliência. E eu acho que a gente tá precisando disso. Tem dois fatos que aconteceram agora que você falou de amor e eu lembrei. Primeiro, o espancamento brutal daquele rapaz no corredor da Vitória. Inclusive, dois músicos da Orquestra Sinfônica estavam nesses... Bateram no cara até o cara morrer. Nossa, que brutal. Em Curitiba, um morador da cobertura cortou a corda de um operário. Que absurdo. Que tava limpando a fachada do prédio. Que tava limpando a fachada do prédio. Que absurdo. O morador foi lá e cortou a... Ele que ficou pendurado, ele nem percebeu que foi um morador que cortou. Ele veio e sabe... Ele ficou reparado pelo aparato de segurança. Ele tava treinado. Treinado. Então eu fico me perguntando assim... É como você fala, mais do que nunca, nós estamos voltando pra barbárie. A gente precisa falar de amor. Eu concordo com você mais do que nunca. Até pra respirar, né? Porque pra respirar, a gente tá vivendo um período de muita tensão, né? Me dá uma sensação de eletricidade. Aquela coisa que fica soltando faísca, um negócio meio... E a barbárie. É, total. Respeito humano. As pessoas estão terríveis. Então, eu acho que a gente tem mais é que vir com amor mesmo. Necessário. Lembrar que nós somos seres humanos, que às vezes parece que a gente esquece, né? Sim. Passa pra um outro plano aí, que eu não sei qual é. Eu adoro... Primeiro, sua voz é linda. Você fala, já me acalmo. Isso é gerado, isso. Pra esse programa, inclusive, é muito importante isso. Você podia fazer voz terapia, não tem cromoterapia. Ah, que lindo. Olha, eu vou mandar em breve você. Você tá nervoso em casa, liga pra ela. E ela acalmou o ambiente, né? A gente tava calma. Tava tenso aqui. Tava tenso. Chegada. Ela chegou. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu recebi um abraço mesmo dela ali lá fora, que é diretamente isso. Acalmou. Ela vai ficar pra sintonia. Ai, que lindo. Que lindo. Ela vai ficar com uma esmerdada aí. Ela, hein? Vamos cantar. Não posso deixar. Hoje a gente tem que fazer um sarau aqui. Senão é perda de tempo. O sol tá apino, mais uma chance pra mim Vou fazer ainda melhor Eu já fiz sofrer, já chorei demais Vivi noites em claro, claro Serviu pra me iluminar Falei com o espelho E já tá tudo combinado Tá mais que acertado Hoje vai ser bem melhor Toda a luz do amor Toda a luz do amor Toda a luz do amor Toda a luz Toda a luz Toda a luz 13 horas e 17 minutos. A voz dessa moça está assim. Imagina as 22 horas. O horário do show. Imagine. Uma da tarde, meu povo. Eu comi um cozido, agora... 22 horas está maravilhosa. O nome dessa música é Luz do Amor. Luz do Amor. Hoje na casa da mãe, queridos ouvintes. Imperdível. Você cantando, fica muito forte essa influência R&B, solo, essa coisa, né? Isso é sua escola mesmo? Isso é minha escola. Mas a gente tem um jeitinho brasileiro de fazer R&B. Eu acho que essa antropofagia da música brasileira é poderosíssima, né? A gente recebe essa influência hip-hop, essa influência R&B, essa influência jazz. E faz tudo do nosso jeitinho, com o nosso tempero brazuca. Estou por aí nessa experiência. E eu tenho visto que cada vez mais artistas, especialmente dessa geração contemporânea, muita gente resgatando essa coisa que você falou, esse soul brasileiro, né? Porque a gente devia chamar de alma, né? Sim. Vamos a brasileira começar a chamar soul de alma. E muita gente, aí você vai falar da própria Línica, Lued. Lued aqui tem, né? Xênia. Xênia. Todo mundo vindo e trazendo muito forte isso de uma forma brasileira, em verdade. A gente bebeu muito em Tim Maia, né? Que fazia umas baladas românticas maravilhosas e de rasgar o coração cassiano. A própria Sandra de Sá, que tem um pé muito forte no soul brazuca, né? E a gente bebeu muito nessas fontes aí pra hoje experimentar esses outros lugares, né? E que não é pra qualquer um. Tem uma coisa gospel também, você cantando. Sinto uma coisa... Vem assim. Tem? Tem. Passou aí pela sua trajetória também? Eu ouvi muito Kirk Franklin aí na minha vida, na minha formação. Eu fui crente nos meus anos de formação, né? Quando eu tava aprendendo a tocar violão, toquei muito na igreja, toquei bateria na igreja. E aí eu fui liberta também. Hoje vivo outros caminhos. E trouxe muita coisa de boa desse período. Muita coisa maravilhosa. Aprendi muito na igreja, né? Inclusive aprendi essa partilha da canção. Que eu acho que a gente às vezes fica muito bitolado no nosso, né? No nosso umbigo, olhando pra si mesmo. E na igreja eu aprendi esse olhar pro outro, né? Compartilhar, entender que a música é algo muito mais potente do que as minhas próprias pernas. É muito mais potente do que eu sozinha. Então a gente junto faz o mistério da música acontecer, né? O milagre acontecer. Se disciplina também, né? Porque a igreja tem aquela frequência, né? Tem que tocar toda semana, tá tocando, sempre tem. Então isso força você estar estudando, tá praticando, tá tocando o tempo todo. E é curioso como é o começo da vida musical de muita gente, né? A música na prática é religiosa. Sim. E a música é uma área muito cara, né? Comprar um instrumento é muito caro. Então a gente chega na igreja e tem aquele aparato tecnológico esperando a gente. Muitas igrejas investem pesado, inclusive investem em aulas pros seus músicos, né? Realmente é uma área de formação musical muito forte, a igreja, né? São duas grandes escolas, a igreja e o baile. A igreja e o baile. E o baile também é sensacional, né? Os terreiros de Candomblé. Exatamente. E os terreiros formam... Grandes músicos, né? Percussionistas, né? Grandes percussionistas e eram os terreiros de Candomblé. Um dos nossos mestres aqui, Gabi Guedes, né? E a gente faz com ele, né? Sábado ele tá lançando com a Prada Rum. Que maravilha! É, eu tenho esse privilégio de dividir o palco com o Gabi no lançamento do disco da Prada Rum no sábado à noite. Aí, ó. Não bastasse já ter a própria... Salvador... Ela tem que ganhar o título e cidadã central-politana lá. Já passou da hora. Porque ela veio pra cá e ainda vai tocar com o Gabi. Eu quero. É, é, é. E a festa dessa entrega eu vou dirigir. Tem que ser um louco. Agora, eu sou 24 anos de carreira. Porra, ano que vem vai ter... Ano que vem tem bodas. Bodas. Bodas de quê mesmo, gente? Eu sou péssimo. Bodas de prata. De prata. Então você tá em que bodas, Guerreiro? De quê? De vida? Não, de relacionamento. Até não chegou ainda no 25, não. Tá aberto. Tá quanto? Dezoito. Dezoito é bodas de quê? Não sei, não. Não vou ficar contando isso, não. Bota o nome aí. Tem um bocado de nome. Tem um bocado de nome. Bodas de tudo. Bodas de algodão, bodas de papel. Eu acho bodas de papel estranho. É uma fragilidade. Eu não gosto, não. Vai sair voando. É um relacionamento frágil. É frágil, ó. E vai voar. O negócio... Algodão, então. Mas tem um bonito. Tem bodas de flores, né? É bonito. Olha, Guerreiro. Dezoito anos, bodas de turquesa. Olha aí. É bonito. Pronto. Que beleza. Nossos ouvintes já estão aqui, fãs de Ellen aqui, encantados. E Simone pergunta, Ellen é maravilhosa. Você já gravou Luiz Melodia? Eu não gravei Luiz Melodia, mas esse final de semana a gente teve um especial Gal Costa, lá em São Paulo. E eu não pude deixar de fazer Pérola Negra, que ela gravou lindamente, né? Mas que na voz do Melodia é um acontecimento. É... Nunca gravei o Melodia, não, mas tenho uma admiração muito, muito grande por ele. Melodia tem uma coisa, que o que ele toca se torna uma música dele. É verdade. Tem razão. Isso é uma loucura. Ele cantando, tem um disco dele... Andá, usa o disco de samba, que é um negócio. Ele pega... Que legal, que disco é esse? É, ele tem um disco de samba, que ele canta vários sambas antigos, que é lindíssimo. Ai, que demais. É, então... E tá lá a marca dele, né? Ele consegue, né? Cada samba fazia. Meu Deus, esse samba voltou a ser outra coisa. Descobri. Porque ele era, além de ser um grande compositor, é um intérprete primoroso. Põe a digital dele nas canções, né? É tudo, tudo. Qual o nome beija-flor? Não adianta. A única pessoa que eu vi cantar Cazuza é melhor do que Cazuza. É verdade. É complicado isso. Olha, olha, olha. Talvez Cássia é ela. Talvez Cássia é ela. Cássia. Mas não é brincadeira, não. É verdade. É Cássia. É Cássia. E melodia, aquilo ali é inacreditável. É maravilhoso. É maravilhoso. Faz bastante falta, né, rapaz? Ellen, vamos fazer mais uma. Vamos, vamos lá. Hoje é quinta da música aqui. Não é a melhor maneira de começar um feriadão. Claro. Falta um tom pra poder fazer Aquele som que eu queria te oferecer Desde o tempo em que você não punha batom Nem por ser dom E a imensidão mar Armas de dom Se pode igualar a grandeza tua Estrela 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 De conga azul E terra vermelha Estrela 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 De conga azul Você já mostrou a versatilidade Inteligentemente Você viu a mensagem Ele escolheu outra música De um outro lugar Me levou para um outro lugar Mostrando a versatilidade Você viu o que Antônio Senna Falou aqui no chat? Essas canções Estão deixando o Fernando Guerreiro Muito calmo Ela acalmou Finalmente a gente encontrou uma pessoa com essa capacidade Ele saiu da batalha Precisamos combinar alguma regularidade aqui Estou anotando isso Mas é claro É uma pergunta que eu tenho a maior curiosidade Para você compor canções de amor Você tem que estar apaixonada? Não Não? Não Como é o repertório? Como é isso? Não, a gente idealiza demais, né? E a gente tem muito material Se for assim, para fazer uma canção romântica A gente cresce sendo tão bombardeado Com esse romance hollywoodiano Que isso está posto para nós O formatão, né? É Eu acho que está posto já Não precisa estar apaixonada não É só entrar no clima e já era A fossa também A fossa também Tem relações que você compõe em 10 É verdade No final de semana É verdade Tem que aproveitar É porque tem aquela pessoa que chega na sua vida E você faz essa daqui e dá 10 músicas A gente tem um momento de seca Tem um momento de seca Que você não consegue compor Não consegue escrever Não, nada Mas de repente Vem uma pessoa com uma chave mágica E abre um portal na gente Essa que deixa a seca despacha Pois Não pode ir adiante Não pode Agora, Ellen Uma curiosidade Você já tem alguns álbuns gravados Lançados e tal Nesse momento Da indústria Do mercado Da sua carreira Você ainda compõe Pensando Em compilar isso Em um álbum Para possíveis lançamentos Ou você prefere seguir Uma coisa mais livre Não consigo Me Me enquadrar Eu Tenho esse problema Né Eu acho que às vezes É um problema É Tem muitas escolas E Às vezes eu olho A minha produção E eu não consigo Encaixar ela Num lugarzinho Só Faço isso aqui Eu gosto de dizer Que faço música brasileira Porque isso me dá Muitas possibilidades Mas compor Pensando no mercado É uma sacanagem Porque quando a gente Acha que aprendeu A regra E a gente vai chegar Eu vou chegar Eles mudam a regra Do jogo Aí antigamente A gente tinha que Cantar bonito Aí eu me esmerei Em ser uma cantora Que extravasa Os próprios limites Mas aí agora A gente tem que ser Influencer Tem que vender A imagem Tem que A persona Tem que ter seguidores Tem que ter seguidor Senão você perde Job Tem que ter no TikTok Você dançando no TikTok Dança no TikTok É uma loucura Então Então eu acho difícil A gente se encaixar No mercado A gente não Eu sou uma mulher Preta Gorda Sapatão Eu já estou Fora do mercado O mercado Não consome A minha produção Então Eu entendo Que é nessa hora Que o desejo Do povo Precisa ser soberano Mesmo Porque Independentemente Dos formatos Que a gente encontra Na cena A gente tem o desejo E o desejo É o que move O nosso play O que eu vou escutar Em casa de fato Então a gente confia Muito na nossa gente Nos desejos Que nutrem A minha música Se a minha música Vem do povo O meu desejo É que ela volte Para o povo Ser muito honesto É O Helen A gente se falou De jogo Não tem como A gente não remeter Você participou De um reality De cantores E a gente Em alguns momentos Aqui a gente comentou Com outras pessoas Que participaram também Já vieram aqui E aí você fala muito Ah o cara ganhou O programa Mas aí a gente Nunca mais ouviu falar Ou então A gente não sabe Você que já tinha Uma carreira Uma trajetória A gente está falando Aqui de 24 anos Quando você Foi para o reality Você tinha o que 15 anos de carreira Eu tinha 29 anos Você já tinha Uma trajetória Já Sim Longa Você considera Que o programa Foi benéfico Para você Eu queria ouvir De uma pessoa Que participou Isso te deu Aquela Já tenho minha base Eu sei o que eu quero Fazer da minha vida Artística Mas esse programa Me deu ali Uma visibilidade E aí dali Você aproveitou E você acha Que foi benéfico Para você Eu acho Acho que o programa Abriu Uma porta imensa Para mim Assim Eu cheguei Em tantas casas Eu cheguei Para tantas pessoas Outro dia Eu peguei um carro E o taxista Falou para mim Ele ficou me olhando Pelo retrovisor Um tempo E ele falou Eu te conheço Falei Será? Eu tenho essa carinha comum Aí ele Não Você canta Não canta? Falei Canto Eu estou Diferente Estou com cabelo Diferente Mas ele me reconheceu A TV marca muito A imagem da gente E ele falou Eu ouvi você E eu nunca tinha me arrepiado Ouvindo uma música Eu me arrepiei Pela primeira vez Isso é muito potente Demais A gente trabalha Para isso E de repente Uma pessoa Chegar e compartilhar Que viveu essa experiência Ouvindo a gente cantar É muito bonito E eu atravessei As fronteiras Eu fui para o mundo Por causa desse programa Então Toquei no Japão Porque fui vista Nesse programa Toquei na Rússia Porque fui vista Nesse programa Rodei bastante Eu acho que foi Muito bonito Para mim Obviamente Tem O outro lado O lado obscuro Da força Sim Mas eu acho Que com certeza Foi benéfico Para mim Eu acho que Foi muita diferença Você já Chegar com Uma personalidade Um carimbo seu O que você quer fazer A Joel Almeida Falou Ellen O'Leary Cantando Zumbi No The Voice É uma das mais belas Memórias musicais Da minha vida Que bonito Olha, é da vida Que bonito Que emocionante Zumbi é uma música Que eu escolhi cantar Porque ela me rasga É uma música Que me atravessa Desde o dia Que eu escutei A primeira vez Eu ouvi na voz Do Caetano Eu não ouvi Com o Jorge Benjó Primeiro Eu ouvi Caetano Cantando naquele disco Noites do Norte E fiquei tomada Falei Gente, que música é essa? E aí fui tocar E eu toco No Instinto Selvagem Eu não fiz escola De música E fui tentar Tirar igualzinho Mas acabou Saindo do meu jeito E eu acho Que eu fui Abraçada Por uma família De músicos Em Brasília Que trouxe Um requinte Um refinamento Para essa canção Fico muito feliz Que as pessoas Se atravessem Como eu me atravesso Por ela Maravilha A versão de Jorge Bem é uma coisa Espetacular É demais, né? É demais Mas vamos lá, né? Vamos para o intervalo Na volta Para ir para o intervalo Vamos no intervalo No fade out, então Vamos nessa aqui, então Zumbi, né? Vambora Angola Congo Benguela Monjolo Cabinda Mina Quiloa Rebolo Aqui onde estão Os homens Eu sei É, é, é De um lado Cana de açúcar Do outro lado Café Ao centro Entre os senhores Sentados Vendo a colheita Do algodão Branco 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 Sendo colhido Por mãos Negras Eu quero ver Quando o zumbi chegar Quando o zumbi chegar Angola Congu Cabinda Monjolo E Quiloa Quiloa Rebolo Eu Eu quero ver Eu Quero ver Eu Quero ver É 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 Eu ouvi Aniversário Da Metrópole 24 Anos Da Radinha E você Você Mesmo Nosso Ouvinte Faz Parte Disso Nesta terça-feira Dia 2 Nós temos um convite Especial Para comemorar O aniversário Da Metrópole Com você Entre no WhatsApp Da Metrópole 35055000 Digite Metrópole 24 E escolha Qual programa Você quer assistir De pertinho Ao vivo No Teatro Sesc Casa do Comércio É hora De comemorar E você Faz parte Dessa história Metrópole 24 anos Apoio ITS Brasil E Sistema Fecomércio Bahia Ei, você Do volante Da motoca Que tal Economizar No IPVA Proprietários De veículos Podem quitar O IPVA 2024 Com desconto De 8% A vista A partir de Março A depender Do final Da placa O pagamento É realizado Pelo Pix Através Do portal BA.gov.br Ou pelo Bradesco Banco do Brasil Ou BancoB Bahia Governo presente Futuro pra gente Conheça o Hotel De Ville Prime Salvador E as suas novas áreas De lazer Cinco bangalôs Com piscina E serviços Exclusivos Três quadras De beach tennis Piscina infantil Com playground Aquático E o melhor Da gastronomia Para uma hospedagem Incrível Desfrute De um verdadeiro Oásis urbano Acesse Deville.com.br E faça a sua reserva Partiu liquidação anual Óticas à fábrica Até 60% de desconto Em 10 parcelas Sem juros Em óculos E armações Não dá pra deixar Pra depois Aliás Não dá mesmo É só até o fim De março Aproveite agora Ou você vai ter que Exercitar sua paciência Pra esperar Até o ano que vem Regulamento Nas lojas Lauro de Freitas Nos melhores shoppings De Aracaju e Salvador E na Paulo VI Na Pituba A Bahia acaba de ganhar O maior hospital Estadual ortopédico Do Brasil Com atendimento 100% SUS E gestão Do Albert Einstein O melhor hospital Da América Latina Em ortopedia É o governo Do estado presente Para ampliar O acesso à saúde E facilitar A vida De quem precisa De atendimento Hospital ortopédico Do estado A Bahia sabe cuidar De gente SUS Bahia Governo presente Futuro pra gente Na ITS Brasil A navegação da sua empresa Fica segura Porque tem qualidade Com plano empresarial De 200 megabytes Por apenas R$ 149,90 E residencial De 500 megabytes Por R$ 99,90 Veja seus filmes favoritos Ou trabalhe em casa Tudo com estabilidade E excelente conexão Ligue 71-3402-0800 Ou acesse ITSBrasil.net O futuro da internet Chegou e está Nas suas mãos ITS Brasil Excelência Internet Dicas de aprovação Múltipla Somos um dos cursos Preparatórios Para a carreira pública E exames da OAB Que mais aprova no Brasil Com um índice de 89% Isso significa Mais de um aprovado Por dia Se quer mudar O curso de sua vida Fala com a gente E comece hoje mesmo A se preparar Com os melhores Professores do Brasil Para ficar por dentro De mais dicas Sobre concursos públicos E exames da OAB Acesse PortalMúltipla.com.br Toda potência artística Negra Da Bahia Está na terceira edição Do Concha Negra Nossa arte Nossa força Dia 5 de abril Às 18h30 O South City Rap Vai reunir diversos convidados Da Sena Rap De Salvador Ingressos limitados Viu? Compre na bilheteria Do TCA Ou pelo Simpla Não dá pra perder Esse showzaço Dia 5 de abril Às 18h30 Na Concha Governo do Estado Cultura em toda a Bahia Hoje é um programa especial Eu virei espectador Não quero perguntar mais nada Pois é Mas eu tenho uma notícia Que bobo já Qual é? Nossa convidada aqui Hoje Ellen O'Leary Vai fazer show Na casa da mãe E eu soube que o negócio Pra ingressos Não tá fácil Eu soube que não tá fácil Então Cheguem cedo É isso Babi Me conte aí Porque só vende lá na hora E só vende na hora E tem alguns ainda Então pra chegar cedo Pra garantir É melhor ir agora Eu vou comer meu acarajé E já fico por lá Já fica ali Você colar logo Colar pra cura a Flavinha E o bicho pega Hoje tem outras vozes Daniel Fares mandou pra mim Esse grupo maravilhoso De músicos e cantores Lá no Teatro Sesc Casa do Comércio Oito da noite Então também É uma excelente pedida Salvador É uma daquelas iniciativas Que quem não conhece ainda Procure saber Porque é especial de fato É uma coletiva De vários talentos A gente já recebeu Alguns deles Vários deles Avulsos A gente tem que fazer Babi Uma opção pra terça Viu? De repente Não, mas aí Bota um pra cantar Outro sai Dá pra pegar Outras vozes E na sequência Ir lá pra casa da mãe Pronto Tá feito Se você não conseguir Entrar Ligue pra Babi Que ela consegue Botar você pra dentro Que tem uma porta E pra porta do fundo Não faça isso não Não tem uma portinha de lado Assim na casa do lado Vizinho Não tem uma passagem Cheio Dentro e fora Eu vou dizer uma coisa pra você Você ser vizinho De um lugar que tem música boa É sensacional E você ser vizinho do terror Que aí não resta nada Além de se mudar O que é muito comum Em nossa amada cidade Não é tão difícil Eu tenho um bar próximo de casa Que eu moro no andar muito alto E o som chega mais Do que se fosse no primeiro ou segundo Ele chega na minha porta Assim Aí eu Vai variando Tem de tudo Tem noites aterrorizantes Pelo menos Tem noites maravilhosas Assim que eu digo Que delícia Eu vou ficar ouvindo É um remédio pra dormir Sempre uma surpresa Sempre uma surpresa Tem de tudo Os ouvintes aqui Todos aqui A advogada Ana Cláudia Danta Chorei Ela nos leva A uma memória ancestral Claro Albinha Que presente lindo Recebemos nessa quinta-feira Hélia Oléria Para acariciar nossa alma Gratidão Agradecendo a gente Pois é Agradecer a ela Por cantar assim Claro Eu que agradeço Pela hospitalidade Conte pra nós um pouco Da sua experiência Como apresentadora Na Estação Plural Nossa Isso foi uma viagem Na minha vida Imagina Eu apresentadora Quando a gente é criança A gente brinca Que vai ser atriz Apresentadora Cantora e cantora Eu de repente Fui os três Realizei o sonho De criança Apresentando o programa Foi maravilhoso Foi maravilhoso E o programa Tinha esse perfil De receber convidados Então Eu conheci muita gente Fabulosa E fiz o que eu mais gosto De fazer Que é sentar E trocar uma ideia Bater papo Jogar a conversa fora Foi bom demais Quem passou Alguns nomes Que passaram por lá Que você falou Caramba Tive essa pessoa Lineke MV Bill Karina Bu É É Os outros Todos com ciúme Continuem 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 Para diminuir A lista Do ciúme Ai A gente teve Tanta gente legal É Eu Eu nem vou lembrar mais Érica Malunguinho Teve com a gente É Paula Lima Teve com a gente Olha Esse encontro Com Paula Lima Deve ter sido um Realmente Nem Mato Grosso Teve com a gente Chico César Teve com a gente Foi tão legal Nossa Gente Tá tudo lá No Canal Brasil Tá No Youtube No Youtube E fica no próprio Na TV Brasil No Canal Brasil No Canal Brasil mesmo Deve ter os conteúdos Da Globo Play Tá tudo lá Tem disponível No Youtube É só procurar TV Brasil Estação Plural Que a galera vai Encontrar Programas maravilhosos Foi bem legal Foi bem legal Quando você perder Esperança na música brasileira Vá pro Canal Brasil Pois é Acreditar que é possível Meninos Flávia Mota Tá falando aqui Ó A casa da mãe Só tem vizinho amigo Nosso vizinho é o hotel Catarina Paraguaçu É o que é maravilhoso É o que é maravilhoso E Evandro do Rio Vermelho Famosíssimo Tá tudo em casa Tudo em casa Evandro é a pessoa Que mais circula No Rio Vermelho Tem acesso a tudo E a todos Então é sensacional Agora Ele com tanta coisa Tantas influências E tantos Tantas nuances Assim na sua musicalidade Quem for Hoje a casa da mãe O que é que vai ouvir Que você faça um pouco Do show Eu vou fazer um apanhado Dos discos Que lancei Então desde o disco Peça Que eu lancei em 2009 Até o disco Mais recente O disco Retrato Onde a gente fala De amor Demais Vai ter um pouquinho De tudo Tem minhas composições Tem grandes Interpretações De referências Que eu tive Ao longo da minha vida Vou cantar Jorge Benjó Vou cantar Hermes Aquino Vou cantar Músicas que compus E músicas que interpretei Então acho que a galera Pode chegar Que vai ter um pouquinho De tudo Os saudosos A galera que ouviu muito No começo da carreira Pode chegar Que vai ter Aquele gostinho De memória E vamos passar o pano Em tudo E você falou Hermes Aquino Eu estou curioso O que é que você gravou De Hermes Aquino Pelo amor de Deus Eu sou nuvem passageira Olha o violão Que com o vento Se vai Eu sou como Um cristal bonito Que se quebra Quando cai Não adianta Escrever Meu nome Numa pedra Pois essa pedra Em pó Vai se transformar Você não vê Que a vida Corre contra o tempo Sou um castelo De areia Na beira do mar Ai 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 E bateu um negócio Aqui Toma ali Uma conexão Larissa Luz Esteve aqui no programa Há muito tempo atrás E eu disse a ela Só quem pode fazer É o Zassoário No Brasil é você É verdade Passaram-se os anos Ela fez uma senhora É o Zassoário Só quem pode fazer Clementina de Jesus É você Olha só Que louco É verdade É verdade Porque Profetizou Não Eu estou falando assim Eu acho Que precisa-se fazer Um grande musical Homenageando Clementina de Jesus Se eu contar para vocês Que eu tenho um especial De samba Chamado Agô Clementina e Jovelina Onde eu só canto Clementina de Jesus E Jovelina Pérola Negra Olha aí Eu não sabia Para não dizer Que eu estou dando um golpe Não é? Não Mas é assim Eu vi Clementina Eu consegui ver Clementina Ah que bonito Porque Eu sinto que eu só posso cantar Hoje por causa dessas mulheres Poderosas Que viveram antes de mim E abriram o caminho Para que hoje eu pudesse Fazer o que eu faço Uma vez eu ouvi Leci Brandão Dizendo num show Que a Jovelina Pérola Negra Não era convidada Para fazer programas De TV Porque ela tinha A pele escura demais Para a tela Elas ouviram Diretores de programa Dizerem isso E imagina Clementina de Jesus Jovelina Pérola Negra Retintas Ambas Ambas Mulheres imensas Não só Na voz Mas mulheres grandes Com vozes poderosíssimas Tiveram várias restrições Ao longo da carreira E para que hoje Eu pudesse ocupar Os espaços que eu ocupo Para que eu pudesse Estar aqui com vocês Sou muito feliz Por isso Por ter essa A Clementina foi redescoberta Com mais de 60 anos Sim É impressionante A história dela É verdade É incrível Que ela passou a vida Praticamente oculta Inviabilizada Invisível E de repente Dos 60 e poucos anos E era uma coisa Eu me arrepio todo Parecia uma entidade É verdade Ela entrava no palco Você dizia Não, não é Tem alguma coisa acontecendo aqui Que não está só no plano real Tem alguma coisa a mais Aqui nesse palco Que era Além da história toda dela Que ela sabia Cânticos de memória Que tinham sido Completamente apagados Da história Ela era um Um arquivo Um arquivo vivo Sim Então isso era Absolutamente sensacional Cante alguma coisa dela Será que você lembra Lembro Então vamos Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas Para vir me socorrer Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Fui pedir as almas santas Para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Louvo a Deus nosso Senhor Quem pede as almas Almas dar Filho de Pembé Que não sabe aproveitar Já posso ir Já posso me retirar Agora Décio Araújo Falou Rapaz, ela e Lazo Deve ser uma maravilha Décio, quando você cantou A música anterior Eu também pensei em Lazo Engraçado Lazo Matumbe Que dueto Vocês já cantaram juntos? Já cantamos juntos Algumas ocasiões Mas eu tenho uma na memória Muito viva Que foi no Pérolas Mistas Sim Um festival maravilhoso Um grande espetáculo Dirigido por Carlinhos Brown Aqui Eu tive a oportunidade Foi a primeira vez Que eu cantei com Lazo Nossa, que voz potente Para mim Lazo É a voz da Bahia Ele é Eu fico chapada Ele ainda vai piorar É a voz do Brasil Não é? Ele é Eu acho Que voz potente Que arrebatamento A gente tem ouvindo Lazo Matumbe cantar Foi aniversário dele Essa semana Parabéns Lazo Parabéns Ele foi um dos poucos Que assim como você Deixaram a gente Sem palavras Ele sentado Nessa cadeira Cantando Na capela Lembra disso? Maravilhoso Maravilhoso É um absurdo É para arrepiar Mas assim Décio foi junto comigo Rapaz A gente precisa Acontecer mais vezes Então hoje já veio Clementina Já veio Lazo Tá ótimo Você tá Passando aqui com o musical Vem correndo Me abraça e me beija Pronto Mas você falou aí Do repertório Que vai fazer Uma apanhada dos discos E você vai estar Acompanhando Você já falou aí Gabi Guedes Vai estar contigo Não, não São dois shows distintos São dois shows distintos Essa noite eu tô Na casa da mãe Fazendo um voz violão E no sábado Eu participo Do show da Prada Rum Onde é que vai ser O show da Prada Rum? Onde vai ser, Jaque? Sala do Coro do TCA Sala do Coro do TCA Muito bom Prada Rum Um abraço aí para a Gabi Que assim É um professor, né? Um professor de todos nós aqui E esse projeto dele É uma coisa que ele Carrega assim com carinho, né? E é o primeiro disco, né? Que ele tá lançando Então é maravilhoso Que a essa altura do campeonato A gente tenha essa seleção Tava Essa seleção de canções Tava faltando pra nós, né? A gente que bebe na obra dele A gente que não perde tempo Quando ele tá Pra poder ir correr Pra assistir Sim É maravilhoso Que tenha esse registro agora E infelizmente Para o sábado Os shows Os ingressos estão esgotados Mas Eu acho que é legal A galera procurar Inclusive Pra quem sabe Aí a gente ter Outra oportunidade De ter esse showzão Sem dúvida Sem dúvida É Lázaro Erei É um acontecimento raro Na vida e na música Amo essa irmã Eu amo esse irmão também Lázaro Que saudade Meu irmão Um beijo enorme Pra você Então vamos Eu quero ver Então O que é que você Das praias Que você visitou Aí Qual O que é que você Eu quero uma coisa Diferente Tudo que você cantou Agora Uma coisa diferente É Mostra Pode puxar Que tem Eu sei Ei Som A Teste Um, dois Ei A Som Teste Um, dois Tá gostoso aqui pra mim Ei Ei Alô Alô Som Teste Um, dois, três Testando Eu Eu não domino a esgrima Eu não 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 Mas minha palavra A minha palavra A minha palavra É afiada e contamina Minha finga Meu jeito Minha voz Que vem do gueto Minha raça Minha cara Tua cara Tapa o meu cabelo Crespo Não ponho na chapa Aguenta me amarra Teu cartão Não me paga Minha ancestralidade No peito Eu não tô te vendendo Ah Quem batize Minha postura Pura malandragem Mas minha superação Foi com muita dificuldade Não é contando Por contar Não é por vaidade Mas feito Pra encarar A vida louca Com coragem Não é pra qualquer um Minha mãe Minha testemunha O preço Zelo Descontentamento Muita fração Sem inspiração Sem passe Sem pão É mãe Não se preocupa Eu dou meus pulinhos Eu dou meu jeito Eu sempre me virei E é claro Eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca Eu sou do tipo Carne dura Tem gente boa no mundo Isso eu já sei Também vi o lado violento Dos que não temem a lei Tanto faz lei divina Tanto faz lei dos homens Não importa Pô roupa chique Ou dá seu sobrenome A mulherada já sabe A mulherada já sabe O cotidiano da rua Anoiteceu Sozinha Você não tá segura Alô Alô Som Teste Um Dois Três Pensando Tá ficando bom Mas vai ficar melhor Tá ficando bom Mas vai ficar melhor Tá ficando bom Tá ficando bom Teste Mais alto Que emana Dos meus poros Minha consciência Pedra Nesse instante Mais alto Que emana Dos meus poros A minha Consciência 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 Negra É, meu amigo Foi bom Cláudio Sacramento, você está satisfeito hoje? Rapaz, eu nunca vi ele sorrir, a gente nunca vi ele sorrir, a gente está impressionado. Você acha que você sai de férias nutrido? Poxa, não tinha coisa melhor para sair de férias. Pronto, aí. Você sabe que ele fica virado para a gente na cadeira, é o The Voice ao contrário. Se ele não gosta, ele vira de costa. Ele vai conversar. Ele vai conversar. Hoje ele está ali com os olhos vidrados. Ou então o que é pior, ele é você, já que é horrível. Que ele é o nosso pronome do jurado, o jurado aqui é o Zé Fernandes. Ele é o Zé Fernandes, mal-humorado aqui. Às vezes a pessoa está cantando lá e faz... Ou então a entrevista está chata, é Cláudio Melgui, olha para a cara dele para ver esse programa tratando bem. Porque se ele estiver bocejando, eu já sei que o programa está sem ritmo e eu tenho que acelerar. Mas nada melhor da gente encerrar, esse é o último programa do mês de março, o mês das mulheres, para encerrar com o Elion Leri. Lembrando que hoje na Casa da Mãe, às 10 da noite, Elion Leri estará lá. Restam poucos ingressos. Mas vai para a porta. Vai para a porta, tem Zopor, tem seus amigos lá, tem um zum 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 acontecendo, entendeu? De repente se você não entrar na primeira, você entra na quarta música. Pois é. Também tem 10, né? Pronto. Tudo pode ser, só basta acreditar. A pessoa que está lá forçando, é o momento. Não, não é só isso, não. Sabe o que é isso? Chega alguém na porta, venha! Não, não, sabe o que pode acontecer? É assim, ó, na quarta música as pessoas se aproximam mais umas das outras e abre espaço. Exato. Dá acomodação, sabe? Acomodação. Pronto. Ele agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente e também você estar aqui em Salvador. Volte sempre, você vai ser sempre bem-vinda, né? Você é a cara da cidade, você sabe disso. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fico radiante quando eu chego nessa cidade. E obrigada por vocês abrirem as portas para me receberem mais uma vez. E para abrir essa possibilidade de falar com a nossa gente, quero mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente agora. e desejar aí um bom feriadão para nós, que a gente curta bastante a família, os amigos. E venham curtir o show essa noite lá na casa da mãe, tá bom? Eu preparei algo com muito amor para vocês e espero encontrar com vocês por lá. Você gosta de comida baiana? Eu amo. Você chegou num período, mano? Num período? Você chegou numa época... Uma época... Qualquer que vai ser uma loucura. Semana Santa aqui, o bicho parece. Só no Dendê, eu vou tomar banho de Dendê. E essa coisa do chocolate da Páscoa, né? Você passa uns três dias no Dendê. Pesado, chega domingo e alguém te dá um ovo de chocolate. É uma porrada. O organismo faz assim. Ai! Peraí! A gente para de atender o nutricionista desde a quarta. Só vou falar com ele na outra quarta. O Xande Harmonia tem aqui a melhor segunda-feira do mundo. Essa vai ser a pior segunda-feira do mundo. A ressaca. A ressaca. Obrigadão. Bom, gente. Obrigadão. Vamos encerrar com música, óbvio. Boa sexta-feira, sábado e domingo para todo mundo. E segunda-feira a gente está aqui de volta. Eu vou entrar no recesso para cuidar da minha saúde. Cuidem desses dois meliantes aqui, por favor. Eu também acho. Não abandone e não esqueçam de mim. Pronto. Segunda-mocap meu lá. Terça-feira o mocap meu na Casa do Comércio. Pronto. Traremos novidades sobre o Valdir. Tomando cana cheiro de chuva. Imagine que o céu já é aqui. E a dor é irreal, é irreal, a dor. A dor é irreal, imagine que o céu já é aqui. E a dor é irreal, é irreal, a dor. A dor é irreal, imagine que o céu é velho, é velho, é velho. Eu ouvi aniversário da metrópole. Vinte e quatro anos da radinha. E você, você mesmo, nosso ouvinte, faz parte disso. Nesta terça-feira, dia dois, nós temos um...